Se eu pedir tu me dá, menino, tu dá um pouquinho pra mim Vê o teu brilho no olhar, teu riso, jarina que sempre diz sim Essa pele pretinha, feito a jabuticaba no pé Tem sabor brasileiro e tem cheiro melhor que café Se eu pedir tu me dá, concede essa dança pra rodar Mas eu quero pra poder sentir teu corpo, tua coisa morena E me pega pelo braço e me acende mais o facho E me aperta peito a peito, bem juntinho do teu coração Se eu pedir tu me dá, menino, dá só um pouquinho pra mim Que ainda vai te sobrar, molejo, dá só lá o pé do pichain Minha saia te enrola, dando volta que nem bambolê Fecha os olhos agora, que é pro mundo ser eu e você Se acabar a dança, me dá tua mão, vamos lá fora Sob a luz do luar, jura pela santinha que me adora E pra me deixar cor de rosa e ainda mais feliz Conta aquela história de amor de um poeta de outrora Quando a madrugada serena, hotel na rede pra deitar Me diz, enfim, que já chegou a nossa hora Se eu pedir tu me dá, se acabar a dança, me dá tua mão, vamos lá fora Se acabar a dança, me dá tua mão, vamos lá fora Sob a luz do luar, jura pela santinha que me adora E pra me deixar cor de rosa e ainda mais feliz Conta aquela história de amor de um poeta de outrora Quando a madrugada serena, hotel na rede pra deitar Me diz, enfim, que já chegou a nossa hora Se eu pedir tu me dá, menino, tu dá um pouquinho pra mim Do teu brilho no olhar, teu riso, jarina que sempre diz sim Essa pele pretinha, feito a jabuticaba no pé Tem sabor brasileiro e tem cheiro melhor que café Se eu pedir tu me dá, concede essa dança pra rodar Mas eu, que é pra poder sentir teu corpo, tua coisa morena E me pega pelo braço e me acende mais o baixo E me aperta, peito a peito, bem juntinho do teu coração E me pega pelo braço e me acende mais o baixo E me aperta, bem juntinho do teu coração E me aperta, bem juntinho do teu coração E me aperta, bem juntinho do teu coração E me aperta, bem juntinho do teu coração